A fita do Bonfim tá pra partir A santo não se basta só pedir pra já A sorte é um mantra diferente Tudo passará Vinte anos de esmola espiritual Todo plano que se quebra em corpo é todo amor Não se recebe não, se enxerga em cor de sol Extrema fonte de vontade Nas bandingas e os segredos de alquimia Pra curar amor ferido até por trás Lavando a mente de toda tristeza Tudo passará Quando a hora chegar eu tenho brilho Quando o brilho apagar eu sou constelação Não perco o timing, nem tudo é dinheiro Só sei ser inteiro, não sei ser pela metade Lá, lá 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 Nas mundingas e os segredos de alquimia Pra curar amor ferido até por traição Lavando a mente de toda tristeza Tudo passará Quando a hora chegar eu tenho brilho Quando o brilho apagar eu sou constelação Não perco o time não, não é só dinheiro Só sei ser inteiro, não sei ser pela metade Obrigado Obrigado Te juro que não sei onde encontrar Aquela claridade e o sol Também não sei, não vi você chegar E por mim Tava...